Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Olha só que legal esse modpack de personagens! Estou aqui com o Venom e o Homem-Aranha com o traje do Venom! Caraca gente, muito legal! E já vamos começar salvando um carinha que está aqui embaixo! Nossa, ele está pedindo socorro gente! Vamos lá salvar ele! Vem comigo galerinha! Eles estão aqui! Toma! Toma carinha! Toma! Votor Ninja! Pronto, salvamos o carinha! Olha só que da hora esse Venom gente! Caraca, está muito legal! E o Homem-Aranha com o traje do Venom! Olha só que legal gente! Caraca, foi mal Venom! Nossa! Prendi o Venom! Olha só gente! É, se soltou! Legal! Lá vai! Uhul! Vamos por aqui! Vai lá Venom! Nossa gente! O Venom é um personagem muito irado galerinha! Opa! Eu achei que talvez você conseguisse ajudar! Caraca! Está aqui! Toma carinha! Parece que meus reflexos de gato não funcionaram dessa vez! Vou alcançar ele! Caraca! Lá vai! Uhul! Caraca, ele está fugindo! É, peguei! Você está gostando do vídeo? Então dá uma voadora ninja no like! Joga a teia do Venom no like! Mas tome muito cuidado para não quebrar a tela do aparelho! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder continuar acompanhando a série! Se inscreve aí, galerinha! Vai lá, uma aranha! Ajuda o carinha! Ah, o carinha está correndo ali! Toma! Espera aí! Sequência de voadoras ninja! Uhul! Obrigado, parceiro! Não sei o que faria! Legal! A sua ação foi mesmo decisiva, hein? Eu mal consigo escolher qual é o tipo de donut que quero comer, mas você acertou na música! Excelente trabalho! Bem, o gato está fora do saco! Opa! Vamos ajudar essa garotinha! Nossa, ela perdeu os gatinhos! O Pantera Negra passou aqui e me pediu para cuidar dos sinurtidos enquanto ele está em missão! Até parece que eu já não tenho um monte de coisas para fazer, mas como eu poderia dizer não para aquela carinha peluda? Ou carinhas, como é o caso! Não sei como, mas ele entrou dentro de um aparelho de clonagem que estávamos desenvolvendo e se replicou! Por mais adorável que pareça, um exército de Tidol solto por aí pode ser perigoso! Por favor, me ajude a encontrá-lo! Tudo bem, vou ajudar você a encontrar os gatinhos! Opa, tem um aqui perto! Olha só que legal! Homem-Aranha escalando as paredes! Muito da hora, gente! E aqui tem um gatinho escondido! Ah, está aqui! Vai lá, gatinho! Vai, vai! Uhul! Olha só, já encontrei outro gatinho! Estamos recebendo mais relatórios de atividades criminosas perto da sua doença! Opa, por aqui tem mais um! Vai lá, gatinho! Caraca! Tem um carinha puros! Toma! Toma, carinha! Toma! Voadora ninja! Uhul! Acho que devia ter escolhido um lugar melhor para tirar uma soneca! É, ajudamos o carinha! Já sei o que fazer se um dia encontrar um certo malfeitoras, guardiã! Bom trabalho! Tem mais um gatinho por aqui, gente! Cadê? Cadê o gatinho? Opa, ele está por aqui! Apareça, gatinho! Nossa, gente! E ele está escondido! Será que ele está aqui embaixo? Mas não é que está, gente! Olha só! Vai lá, gatinho! Caraca, foi mal! Nossa, foi sem querer, gente! Apertei o botão errado! Ah, vou jogar um pouquinho com o Venom! Vem aqui, Venom! Olha só, gente! Está muito legal esse Venom, gente! Olha só! Caraca, super da hora! Vem aqui, Venom! Lá vai! Uhul! Aqui, o Venom! Escaram as paredes aí, Venom! Caraca! Olha só, mais um gatinho! Vai lá, gatinho! Vai lá, bichano! Vai lá, carinha! Caraca, foi mal! Minha nossa, gente! Caraca, galerinha! Esse Venom é mal, hein! Olha só! Tem uns carinhas aqui! Opa! Toma! 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 Caraca, gente! Obrigado! Aqueles caras não lutam justo! Admito, eu tinha minhas dúvidas, mas você realmente deu várias bolas dentro de uma mente! Continue assim! Nossa, esse Venom não é muito legal não, hein! Tem mais um gatinho aqui! Encontrei! Está faltando mais três gatinhos! Lá vai! Uhul! É! Caraca, que pulo! Esse sim é um super pulo! Estou gravando vídeos meus, dublando músicas populares para pesquisa! Opa! Tem um gatinho por aqui! Cadê o gatinho? Nossa, ele está escondido! Olha só! Ele estava escondido aqui! Vai lá, gatinho! Caraca! Uhul! 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 Já estou vendo! O gatinho está bem aqui, gente! Olha só! Ele está indo embora! Caraca! Ele pulou isso aqui! Ha! 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 Legal! Olha só que bonitinho! Vai lá, gatinho! Deixa ele ver, não! Toma! Quem voltou a mexer no gatinho? Olha só, gente! Encontramos os nove gatinhos! Parece que os alienígenas estavam nos trilhos! Senhor Deedles! Mas, qual dos dois é o original? Parece que os clones são idênticos em tudo! Nenhum sinal de deterioração causado pela clonagem! O mesmo porte nobre e a mesma pelagem viçosa não faz diferença quando eles voltam para o Pantera Negra! E os outros? Bem, acho que ganhei alguns animais de estimação! Opa! Uhul! Olha só, gente! Tem um carinha ali apanhando! Vou salvar ele! Toma! Já desci na voadora ninja! Uhul! Caraca! Toma, carinha! Toma! Nossa, eu gosto muito desse golpe! O lado positivo é que eu posso cancelar a consulta com o quiropata! Tô de olho com você! Então temos mais uma vitória dos mocinhos! Normalmente eu marcaria os pontos na parede, mas eu... Meio que estou tentando não fazer mais isso! Legal! Olha só quem está aqui! O Demolidor! Fala aí, Demolidor! Chegou bem na hora! Meus colegas nas docas não levaram muito na boa eu ter arruinado o negócio deles! Então estamos prestes a resolver nossas diferenças no rinco! O que está pegando é... Tenho a impressão de que tem muito mais deles do que de mim! Que normalmente não é um problema, mas se você quiser tomar parte da ação, eu diria que está perfeitamente justificado! Podemos? Nossa, gente! O molde pack de personagens! Afeitou alguns personagens! Isso ficou tão feio quanto zoou! Toma! Toma, carinha! Toma! Caraca, gente! O V não luta muito! Nossa! Legal! Caraca! E ele tem uma boa mira, hein, gente! Toma! Toma, carinha! Você parece apto a se garantir! Você fazia boxe? Toma! Uhul! Bem, espero que esses caras não estejam esperando que o sistema judicial vai dar moleza pra eles! Porque a canoa já virou! Desculpa! Eu estava determinado a fazer piada com algo relacionado a barcos desde que comecei nesse emprego! Obrigado pelo apoio! Por nada, demolidor! Esse Venom ficou muito da hora, hein, galerinha! Caraca, o Venom está atacando! Calma aí, Venom! Olha só, gente! Toma! Pula, daraninha! Toma Legal Que bom que você chegou Saúde Vamos que vamos Vou pegar uma nave Olha só gente Essa banheira é muito da hora Olha aí o Venom na banheira Caraca gente Desse jeito vai quebrar a banheira Nossa que batida Opa Só por aqui Passeando com a minha banheira Legal Legal galerinha E essa banheira é rápida hein gente Olha só Vou estacionar aqui minha banheira Olha aí gente Tem um carinha sendo atacado Toma Toma galinha Toma garotinha Toma garotinha Eu achava que nem um milhão de anos Você conseguiria fazer isso Tô brincando Ótimo trabalho Vou pegar a banheira Opa Caraca 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 Nossa gente Vou fazer uma corrida Vou fazer uma corrida com a banheira Lá vai Vamos que vamos Caraca Os caras tiraram Toma Nossa Quebraram minha banheira Toma galinha Toma galinha Quem mandou quebrar a banheira do Venom Toma Tudo bem Eu acho que finalmente notaram um distintivo e caíram fora Juro que se alguém mais me disseram Muito bom Você é praticamente um caçador Um caçador de crimes e milagres Talvez essa devesse ser o patente oficial Conquistar a casa próxima Opa Opa O que é isso aqui Nossa Que legal Tem picolé Quero um picolé aqui Ah Ninguém vai dar um picolé pro Venom Nossa galerinha Olha só galerinha Legal hein Opa Cadê todo mundo Sobe Vem não Opa Tem alguém em perigo aqui Caraca Estou botando na garotinha Toma Toma Rua Dora Ninja Toma 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 Pronto galerinha Espero que tenham gostado desse vídeo Foi muito legal jogar com o Homem-Aranha e com o Venom Olha só que legal gente Ficou muito bacana esse mod Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo